Tá de bobeira? Divirta-se revendo Rainha do Funk, 10 capítulos que reunimos em um só vídeo contando a triste saga do Fimose como empresário da filha do Pedrão. Só pra contextualizar, ele e a Vera tinham terminado e o Fimose tava trabalhando como servente de pedreiro. Terminaram mesmo? Ela terminou, lipo, na trairagem. Me jurou que não faria nada se eu contasse a verdade. Contei e me ferrei. Falei com ela, tá chateada, mas disse que me perdoa porque prometeu pra você. É, disse que me perdoa também, mas só me quer como amigo. Por isso é que eu virei pra outro alvo a minha incrível Bazuca do Amor. Ai, que horror. Achei poético. Zueira, eu tô livre, Espinha. Sofrendo, porque eu realmente amo a Vera. Mas tô na pista. E a Pietra me passou mensagem pelo WhatsApp combinando tudo. Ela é menor de idade? E eu não sou otário. Perguntei pro professor Chilindros. Tendo mais de 14 anos e sendo consentido, só é crime se for em prostíbulo, tá ligado? E quem vai querer transar num lugar com cheiro de cocô e xixi de cavalo? Eu acho que ele tá confundindo estábulo com prostíbulo. Ah é, prostíbulo é bordel. É incrível. Inacreditável. Onde eu tava mesmo? Ah, tava combinando funfá com uma menor. Ah é, então. Ela faz 17 anos, mês que vem. É funqueira, véio. Só escreve letra de sacanagem. Ela me convidou, não é crime. Te convidou. Tá aqui, ó. Lindo. Quero muito te ver. Aparece no meu show solo no Sarjetas Bar. Bar caído pra caramba. Mas ela não é. Eu posso ler? Claro. Aparece no meu show solo no Sarjetas Bar. Vai ser hoje. Deixei tudo preparado. Encerrando o show, vou ser toda sua. Assim que acabar, vai pro quartinho no fundo. Tem um colchão, cerveja gelada e, claro, eu. Espero que você curta lingerie vermelha. Vai dar B.O. Seu Pedro tá sabendo. Não tá e nem precisa. Vocês são parceiros ou não são? Nós três. Será que ela topa os três? Parceiro no show, Lipo, pra dar uma força pra mina, que tá em princípio de carreira. Depois eu vou pro quartinho e vocês vão pra onde vocês quiserem. Tá legal. Espero que ela rebole direito. Rebola, rebola muito direito. Fimose, você é um rabudo, véio. Não, não confunda talento com sorte. Bom, gente, o show tá acabando. Eu vi uns rostos diferentes aqui. Muito bem-vindos. Quero agradecer especialmente a todos os meus amigos que eu convidei pelo WhatsApp. Como eu combinei, encerrando o show, esta foi. Vou ser toda sua. Agora estão todos convidados pra tomar uma cerveja gelada por apenas 10 reais no espaço VIP que a produção preparou no fundo do bar. O quartinho não tem mesa, mas a gente botou colchão pra quem quiser sentar no macio e vocês vão ver em primeira mão a foto que eu vou usar na capa do CD com uma linda lingerie vermelha que eu ganhei da Pervis Moda Feminina. Agora eu tenho que ir, porque sou de menor e tenho hora pra chegar em casa. Eu devia ter desconfiado. É filha do Pedrão. É tão gado que ainda foi pro quartinho pra tirar a dúvida. Ele mais uns 10. Fui tentar tirar uma foto da foto dela de lingerie pra mostrar pro seu Pedro e me vingar. Ah, então pelo menos isso deu certo. Não, a foto que tava lá só mostra a bunda dela, que é um bumbum lindo genérico. Deixa eu ver. Vocês acham que eu fotografei? Pra quê? Quer ver bunda? Entra no Xvideos. Ei, calma. Quem te zoou foi ela. Bundão. Ah, mereço. Seu pai foi na lotérica com o Jerônimo, princesa. Bom, diz que a marmita tá aí, tá? Tchau. Pietra, me dá uma chance, menina. Não dá. É questão de não poder confiar, Fimose. Mas você pode confiar em mim. Você não pode confiar em mim. Como é que é? Fimose, eu nunca fico com homem só. Eu ouvi isso. Pai? Seu Pedro, eu posso explicar. Ah, quer dizer, a Pietra pode. Assunto de família, deixa eu ir lá pra lá de cima. Fimose, acha meu short muito curto pra andar de ônibus. Eu também acho. Aí eu expliquei pra ele que eu me defendo na cotovelada e ele acha que é pouco. Acho. Eu também. Aí o Fimose me sugeriu andar de Uber. É, não sai tão caro. Ainda mais agora que o senhor ganhou aumento. E eu disse pra ele que Uber só quando sai com mais amigas. E ele perguntou por quê. É, por quê? E eu respondi. Ah, ela respondeu. Eu nunca fico com um homem só. E ela tá certa de não ficar só com um homem estranho, né? Com todo respeito aos motoristas de táxi e aplicativos, a gente lê cada história. Exatamente. Pelo menos você tá dando conselho bom pra minha filha. Piloto de carrinho de mão. Então, seu Pedro, me deixa ser amigo da Pietra. Tipo, levar ela pra tomar um sorriso. Não, senhor. Ela é de menor. Semana passada ela fez 17 anos. 18. 17. Só na certidão. Você me contou. Pietra nasceu na roça. Você só registrou ela quando vieram pra cidade. E ela já tinha um ano. Isso é verdade, pai? Jerome, seu amigo porqueira, fofoqueiro. Pra vingar. Você anda me zoando demais. E você me deixou ser preso e fugiu. Espera aí, espera aí. Se ela tem 18, o senhor tem que consertar a certidão. Como? Nasceu de parteira. Nem registro de hospital tem. Eu ia gastar com um advogado. Fora a trabalheira. Pai, você não podia ter feito isso comigo. Tá reclamando o quê? Queria ser a mais velha na sala de aula. Deixar de pagar meia passagem e meia entrada mais cedo. E pensar que eu podia estar nos melhores bailes funk a partir de agora. O quê? Se eu tivesse documento certo, a partir de agora eu podia cantar em bailes onde menores de idade são proibidos. Não precisaria mais ficar tocando em favela onde fiscal de menor não sobe ou bar tranqueira. Mas funk evangélico, você pode cantar, ué? Ai, não era evangélico. Você mentiu pra mim. Zuei. Não é isso que vocês fazem? Não. Pai, você acha que eu sou boba? Ah, vai embora. Em casa nós conversa. Seu Pedro, agora que a sua filha fez 18 anos, será que eu não... Cala a boca, fimose. E você também, Jerome. Como? Como é que é? Isso, essas meninas que fazem sucesso com um clipe de funk, chegam a cobrar 40, 50 mil por show. Se fizer dois por semana, imagina? Imagino. Então, se ela for acompanhada não tem perigo. Tem razão. Eu posso fazer isso e empresariar por apenas 20%. É minha filha, eu vou com ela. Ela vai ficar toda tímida. O senhor é um pai rigoroso. Melhor eu, uma pessoa de confiança. Ou eu, que ela chama até de ti. Jerônimo, não se mete. Desculpe, seu Pedro. É meio desconcertante. Eu sei. Eu e a minha mulher parecemo muito. Nós é primo. Ah. Eu sou cabeleireiro honesta. Não quero ver minha filha balançando popozão e cantando letra de sacanagem. Pate, meu amor. Fimose diz que cada show pode render até 40 mil. Eu não compretei. Não quero ver minha filha balançando popozão e cantando letra de sacanagem de graça. Como faz pra ganhar esse dinheiro, meu filho? Então, é passo a passo, dona Patrícia. Dizem que o cachê da Anitta é 300 mil, mas é todo um trabalho. A gente precisa de um investidor. Investidor. Alguém que pague as primeiras gravações em estúdio, os primeiros clipes. Esse cara fica com quanto? Ah, até 60% em alguns casos. Não é justo. Calma. É só até a Pietra ter grana pra pagar a multa contratual e se livrar do otário, entendeu? Ah. Com as músicas é a mesma coisa. Ela vai ter que contratar um bom compositor. Aí eu concordo. Vê se pode isso, Pepe. A queca vai quicar. Vai quicar. Vai quicar. A queca vai quicar. Vai quicar. Vai. 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 A queca vai quicar. Essa letra é horrível. É ótimo. A gente não precisa de um compositor bom pra fazer outra música. Precisa de um compositor bom pra assinar a música dela. Como? É máfia, seu Pedro. O compositor famoso entra como co-autor, fatura nos direitos autorais e pra conseguir isso bota a Pietra na esquema. Cê entende mesmo, né, arranha seca? Pepe. Com ele falando assim até fica parecendo fácil. Mas não é, tia. É, Dona Patrícia. E se vocês querem ver essa grana, a primeira coisa é abrir a cabeça. Pietra vai ter que sensualizar, fazer uns posts quase nua, passar a imagem de pegadora. Nunca! Até ontem eu achava que minha filha era pregadora, não pegadora. Só a imagem, seu Pedro. A Pietra é filha. Puxou você. Como assim? Outro dia traiu uns 30 marmanjos pra um bar fuleiro. Todo mundo achando que ia ficar com ela. E ela ficou? Não, só com o dinheiro do ingresso. É, puxou você. Você também. Então, vão me dar a chance de ajudar? Pietra, minha filha. Você não abriu a boca. Precisa da ajuda dele? Preciso, pai. Pois eu acho que você consegue coisa, mió. Fimose é amador. Você é quase o profissionar. Quase, ainda não é. Mas é boa no que faz. Já você... Cala a boca, cês dois. Deixa a Pietra falar. Criei minha filha pra ser uma mulher empoderada. Uai, eu criei pra arrumar um marido bom? Agora eu entendi por que deu errado. Gente, é o seguinte. O Fimose acreditou em mim. Tá mostrando que tem boa vontade. Acho que ele pode sim me ajudar nessa fase da minha carreira. Não, é burro demais. E vai querer enriquecer as suas custas. Nenhuma coisa nem outra, seu Pedro. Eu vou ganhar 20% enquanto ela não for ninguém. Assim que arranjar o investidor, vai me meter o pé na bunda e procurar um empresário de verdade. Não vou ficar rico com isso nunca. Viu, pai? Não vai ficar rico e não é burro. Tá contratado. Talvez a gente precise de um advogado. Advogado pra quê? Sei lá, eu sou inexperiente. Não precisa, vamos na confiança. Só não entendo uma coisa. Se você não vai ganhar muito dinheiro, por que tá fazendo tudo isso? Por você. Obrigada. Obrigada nada, me dá um beijo, sua linda. Depois que você conseguir o terceiro show. Aí, advogado pra quê? Então, Pietra, essas são a Consuelo e a Suelen, que já gravaram funk e tem experiência. Acho que as dicas delas vão ser importantes. Que legal, vocês ainda cantam? Não, somos garotas de programa. Ei, eu sou virgem. Funkeira virgem? Se você é virgem, eu sou peixes. Molhada escorregadia. E eu sou vaca, que é touro, só que trans. Masi, não vai dar certo. Calma, Pietra, elas estão aqui pra ajudar. Sim, a assessoria paga, então aproveita. Esse esboço mal desenhado do robalhinho pagou o equivalente a um programa com cada uma, então o tempo é todo seu. Mas eu quero ser cantora de sucesso. O que eu vou aprender com elas? Pietra, a gente não aprende só com os acertos, a gente também aprende com os erros. Meu erro foi usar máscara e pseudônimo. Quando eu quis provar que eu era eu, era tarde demais. Quem era você? Mulher periquita, lembra? Claro, eu não aguento mais. A minha periquita, mas que ave barulhenta todo dia ela grita. Eu dou pra qualquer um, dou a minha periquita. Isso, gostei da menina. Ah, vai Suelen, não era você? Era. Bom, então lição número um. Mostre esse seu rostinho lindo. Exato. E não tente pegar carona no sucesso dos outros, que é fria. Quando o Pablo arrebentou, eu gravei uma música no estilo dela, chamada Bem Dotadinha, lembra? Ah, eu acho que eu já ouviu. Não, amor, não ouviu. Não ouviu porque não fez sucesso. Quer dizer, deu lá 325 mil visualizações no YouTube, mas desmonetizaram. Hoje eu entendo que falta muito pra eu ser uma Pablo. Só se for no talento, amiga. Porque na centimetragem você se garante. Mais uma lição, Pietra. Tem que procurar um estilo próprio. Tente não imitar. Tá aí, boa questão. Qual o seu estilo? Meu estilo é bem... Sei lá, é tipo... Bom, o visual é de funkeira blogueirinha. Glamor nenhum. Canta alguma coisa sua. A mais conhecida é... Faz o beat, Fimose. Ai, que vergonha. Você é meu empresário. A caca vai quicar, vai quicar, vai quicar. A caca vai quicar. Também, deu pra pegar o espírito. Não gostaram, né? Não. Esse estilo senta cachorra é tão ano passado. Ah, bom é a mulher periquita, né? Hoje não é bom, mas era, tolinha. Há uns dois anos. É exatamente disso que eu tô falando. Pra mim, vocês são duas losers. Tô perdendo meu tempo. Vamos embora, Fimose. Ei, calma. Calma aí, Pietra. Não gastamos nem dois minutos. Eu paguei uma hora. Bom, o estrelismo ela já tem. Agora só falta virar estrela. Fimose, você tá fazendo tudo isso pra pegar a menina? Burro. Ah, não. Também. Pra pegar também. Mas eu também penso no dinheiro. Sei. Boa sorte. Vamos, B. Não, 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 senhoras. Vocês atendem aqui do lado, que é um quarteirão. E eu ainda tenho 55 minutos. Deixa eu aproveitar meu investimento. É, não é tão burro. E pensa em dinheiro. Eu sei, amor, não faço a sua linha. Mas se eu não entrar nesse quarto e o Espinha souber que você ficou sozinho com a Suelen, seu amigo vai ficar de coração partido. Tá legal, mas não vai rolar nada, hein? Claro, claro. Eles sempre dizem isso. Não foi na aula ontem? É, tô enrolado. Cheguei do trampo, tomei um banho rápido e tô cuidando do meu novo projeto. Então hoje não vai também. Tô perdendo alguma coisa? Claro que não. Só. Aquele com seu pai na sala não é o Jerônimo, seu colega de trabalho? É sim. Seu Pedro tá ocupado e pediu pra ele acompanhar a Pietra. Ele não quer ela aqui sozinha enquanto o escritório for no meu quarto. Escritório? Véio, o que é isso? Duque Zila. Então, eu googlei e vi que Duque é superior a Conde nesses esquemas da realeza aí. Então já que eu tô empresariando uma cantora de funk, achei que Duque Zila passa uma imagem de um Conde Zila. Só que superior, tá ligado? Fimoz, você não pode tá levando isso a sério. A mina não tem talento nenhum. Eu sei, mas ela tem bunda, Espinha. Bunda. Mano, só vontade de pegar a menina tá te deixando burro. Esse é o país das bundas lindas e rebolantes. Já foi o tempo em que bunda dava grana. Hoje elas rebolam no Insta em troca de mensalidade na academia e corte de cabelo. Você sabe que eu não sou otário, Espinha. A menina já faturava uns cachezinhos fazendo shows. No Morro do Lamento, no Morro do Coduro e em bares fuleiros como aquele em que a gente foi. No mínimo eu vou morder 20% do que ela já fatura. Se eu não conseguir nada. Aí ó, número estranho. Deve ser contratante da Pietra. Boa noite, Duque Zila Produções Artísticas. Duque Zila? Que merda é essa? Não é o celular novo da Pietra. Não, eu sou empresário dela. Tô reposicionando a Pietra. Eu imaginei umas posições ótimas. Psst, cala a boca. O quê? Perdão, não era com você. Bom, fala pra ela que aqui é o CR do Morro do Lamento e que se ela tiver com o sábado de 31 livre, tem baile e ela tá convidada. Sábado 31? Sábado 31? É, ela ia fazer um programa de TV em rede nacional, mas dá pra adiar, os caras estão loucos por ela. Tá bom, malandro. Bom de bico, hein? É isso aí, sábado às 18 horas, cachê de sempre. Então, sobre o cachê, nesse reposicionamento de imagem, por causa da procura gigante dos contratantes e do engajamento do público nas redes sociais, atualmente a Pietra e a produção dela tá ficando em torno de 5 mil. Tá maluco, otário? Aos 250 de sempre, se quiser. É, se não, já me fala que eu ligo agora pra MC Perva ou pra MC Rabuda e... Não, 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 não. Fechou, fechou. Dia 31, 18 horas. Pra onde eu mando o contrato? Ha, ha, ha. Cara, tu é muito engraçado. Alô? Alô? Fibose, eu fiz o gargarejo lá no banheiro, mas a minha voz não melhorou. Não vou conseguir gravar hoje. É, vai ser difícil essa voz melhorar. O quê? Ele tá falando da pressão, mas não sabe de nada. Só relaxa, fala pouco e a gente tenta de novo amanhã. Poxa, que chato. Ânimo, garoto, eu acabei de fechar um show. Onde? Morro do lamento. O tal de CR queria pagar 100 reais. Falou que era por causa da crise, que tinha a funkeira fazendo por cinquentinha, mas eu insisti muito e consegui fazer o cara fechar por 250. Quer dizer, você vai ficar no lucro mesmo me pagando os 20%. O Coisa Ruim Regulando Caché? Coisa Ruim? CR é o Coisa Ruim? Fibose, tá louco? Não se mete com essa gente. Eu vou perguntar se ele baixou o caché mesmo. Não, 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 pô, e a confiança? Deixa a negociação comigo. Faz o seguinte, já era cliente seu. Em vez de 20, me paga 10% e tudo bem. Não, no máximo 200 pra mim e 50 pra você. É pegar ou largar. Eu pego? Tô indo, tchau. Vamos, Jerônimo. Vamos. Tchau, Fibose. Tchau, Jerônimo. Fibose, 10% de 250, não é? Eu sei, mas ela tem bunda, espinha, bunda. É, seu CR, eu tô retornando no seu número só pra confirmar o show e pedir desculpas pela brincadeira do cachê mais alto. Inclusive, eu brinquei com a Pietra também, falando que o cachê dos bailes do Morro do Lamento tinham baixado. Tadinho, tomou um susto. Aqui não tem otário. Tu quer faturar em cima da garota, né? Claro que não. Nossa empresa tá investindo nela. Já que é assim, a tua empresa vai investir no cachê também. Aqui ela vai encantar de graça. Dia 31, confirmado. Calma, seu CR. Seu CR. Seu CR. Seu CR. Puts, será que o começo da Anitta foi assim? Cadê o Fibose com a massa? Tem um monte de efeitinho pra catar lá em cima. Cala a boca, Jerônimo. Fibose, tá dormindo? Fala o que você tá precisando que eu ajudo. Por que ele tá dormindo às 10 da manhã? Por que ficou negociando o show da Pietra no Morro do Lamento até às 5, coitado? O contratante troca o dia pela noite. Pedrão, você caiu nessa? Eu caí? Tá me achando um cara de bobo? Sei de tudo que aconteceu lá ontem. Pietra não conseguiu gravar. Eles negociou o show. E 10 horas você deixou ela em casa. Aliás, obrigado. Você sabe que quando a Pietra for a nova Anitta, você vai ter um cargo bom. Pedrão, você não me deve nada. Vi a Pietra crescer e devo muito pra você. Tudo bem, como foi lá ontem? Foi bom. Pai do Fimosa é gente fina. Me serviu até a cerveja pura e smart. Bão demais. Mas o que aconteceu é que depois que vocês foram embora, o contratante lá do morro ligou e pediu pro Fimosa guardar que exia ligar pra ver os detalhes lá de cantor, camarim e som de parco. Coitado ficou grudado no telefone e só retornado quando o dia tava nascendo. E se ele tiver te enrolando? Eu mato ele, mas não é o caos. E se seu Antônio aparecer? Eu me entendo com seu Antônio. Você entende comigo sobre o quê? Eu vou voltar pra lá de cima. Pedrão, por que o Fimosa tá dormindo? Shhh, fala baixo seu Antônio e reza pra ele tá só dormindo. O quê? Caiu um tijolo na cabeça. Jesus, e não chamou a ambulância? Por sorte uma médica passou e a diz pra deixar ele deitadinho até acordar. Não é o contrário? Quando alguém toma uma pancada no coco, não pode já deixar dormir. Seu Antônio, o senhor é mestre de obra, lhe respeito muito, mas o senhor quer saber mais dos avanços da medicina com a médica formada? Não tem sangue. Claro que não, ele tá de capacete. O capacete dele não tá nem arranhado. Esse é o problema. O De Brocha tá em crise. Comprou esses capacetes de plástico mole. O tijolo bateu, voou e não deixou nem marca. Mas se o plástico é elástico, deveria ter amortecido a porrada. Seu Antônio, como homem estudado que é, mesmo artudidata, o senhor conhece as leis da física. O tijolo bateu no capacete, a força centrífuga quântica do impacto chacoaiou os miosos de fimose, causando borbulhação sanguínea dos neurônios e desmarai súbito. Eu vou chamar um médico. Boa sorte, o senhor é um chefe. O que você quer dizer? Que se for pro hospital, a perícia vai curpar o capacete e o doutor De Brocha vai ser murtado, vão tirar a tornozeleira e devorver ele pra cadeia. Com certeza eu não quero ser o homem por trás disso. Deus me livre, Pedrão, eu tô sujo no SPC por causa do juros de 490%. O Itaú passou minha dívida pra uma tal de empresa brasileira de cobrança que transformou minha vida no inferno. Já troquei o número de celular. Carma, carma, seu Antônio. Apenas faça uma oração e torce pro menino acordar. Senhor, não deixa acontecer nada com esse garoto. Por favor, eu prometo pro senhor que o senhor deixa... Mandou bem. Não pedi sua opinião. Tô legal, seu Antônio. E o tijolo? Que tijolo? Ai, meu Deus, amnésia. Fimose, vai pra casa descansar. Seu Antônio, eu só me deitei um pouquinho porque... Tá tudo bem, Fimose. Tira o dia de folga, vai descansar, volta amanhã. Sem problema. Bem, já que o senhor insiste. Você tá bem mesmo? Claro que eu tô. Obrigado, senhor. Véio, não entendi nada. Então este é o texto final. Você sabe que é, lesado. Você que é um advogado. Sinceramente, espinha, estou chocado. A parte dos 20% de participação no cachê me parece razoável. Mas a parte relacionada a beijo a partir do terceiro show marcado e uma noite copulando quando o cachê alcançar 50 mil reais me soa como uma exploração da pobre garota. Tô de boa, doutor Diego. Meu pai me emancipou e os advogados do chefe dele estão cuidando da regularização da minha idade na certidão. Pobre criança inocente não vê que está sendo usada. Lesado, ela canta funk em todas as favelas de Urbanópolis há pelo menos dois anos. A letra das músicas diz coisa tipo A queca vai que cá. Ela não é criança e nem é inocente. Eu prefiro não entrar em detalhes, doutor. Mas fique tranquilo que eu estou muito consciente e feliz com essa parte do contrato. Dá pra ler a cláusula como ficou? Ah, cláusula 5 das relações físicas. Parágrafo 1º Imediatamente após a confirmação dos três primeiros shows musicais agenciados pelo denominado empresário, a denominada artista se compromete a dar um beijo na boca com movimentação de língua e dentes escovados no momento escolhido pelo empresário em nenhum outro homem que não o próprio empresário não podendo o artista transferir essa responsabilidade para qualquer outras pessoas sob nenhuma justificativa que não doença terminal contagiosa ou morte. Exatamente. E o teor do parágrafo 2º é basicamente o mesmo do parágrafo 1º substituindo-se o beijo por uma noite de sexo pelas vias tradicionais quando o cachê alcançar o valor de 50 mil reais e segue com acréscimos libidinosos e lascivos à medida em que o cachê aumenta. Fechado. Onde eu assino? Na linha sobre seu nome. Tudo bem. Ok. Como eu já assinei, vem cá, minha linda, e dá o beijo de três minutos no seu empresário predileto. O quê? Então, na real, eu tive um problema com coisa ruim, quis aumentar o seu cachê e ele, pra me castigar, disse que você vai ter que cantar de graça. Nunca! Tá louco? Eu sou uma profissional! Calma, princesa. Eu vou pagar os 200 reais do meu bolso. Viu como é bom ter empresário? Então espera os próximos dois shows. Opa, mas já tão marcados? Sexta, dia 6, no Morro do Kuduro e sábado, dia 7, no Bar do Meleca. E o cachê? No Morro do Kuduro, 100 reais. No Bar do Meleca é metade da bilheteria. Se encher a casa dá... 85? Tá louco? É muito pouco! Garota, contrato é contrato. O valor de show só entra a partir do parágrafo segundo, tá ligada? Você leu, deu palpite. O beijo só tá condicionado aos três primeiros shows. Não importa onde e nem por quanto. Doutor Diego, ele tá certo? Sim, cantora de estilo exótico cujo gênero musical não consumo, a cláusula é clara. Não é justo? Claro que é! Injusto é eu pagar 200 reais do bolso pra você ir cantar de graça numa quebrada dominada pelo crime organizado e eu só ganhar um beijo em troca. Você não vai ganhar um beijo. Opa, 20 mil de multa se descumprir o contrato. Eu não vou descumprir o contrato. Então eu quero o beijo. Tá legal, preciso de meia hora. Não, não precisa. Eu tenho balinha de merda... Pra dar tempo da minha namorada chegar. Hã? Não curto o homem, Fimose. Por isso eu tive tanto cuidado com o contrato. Doutor Diego, leia de novo a minha obrigação. Hã, você... Abro aspas. Se compromete a dar beijo na boca com movimentação de língua e dentes escovados no momento escolhido pelo empresário em nenhum outro homem que não o próprio empresário. Em nenhum outro homem. Nenhuma restrição a beijar mulher. Ela tem razão. Criança inocente, né, Lesado? Eu disse isso. Não, eu nunca disse isso. Sério? Foi desse jeito, Espinha. Bom, pelo menos você viu que é fria e vai se livrar dela. Como? 20 mil de multa se eu descumpri o contrato? Assistiu o beijo, pelo menos. Vai te catar. Fala, Pietra, minha linda. Bom te ver de novo. Onde eu coloco isso? Segura, Fimose. Esse é o Duque Zila. Pode me chamar de Fimose, seu coisa? Coisa ruim, o senhor tá no céu. Então, Pietra, eu vou botar a caixa no chão. A menina pediu pra tu segurar. Claro, claro, claro. Pietra, eu sou doidinha. Onde tu arrumou esse mané? Trabalhei com o meu pai. Bom de bico. Filhinho de papai. Odeio filhinho de papai. Classe média, média, média. Ô, Beringela, se ele abrir o bico de novo, mete um tiro na testa. Tô tentando conversar com a menina. Melhor então ele botar a caixa no chão, chefe. Se ele cair duro, pode estragar. Tem razão, mas a Pietra quer que ele segure, né? É, o chão tem poeira. Tu vai me deixar falar com a menina, ou como é que é? É, Prepúcio. Sim, Maze. Te fiz uma pergunta. Tô autorizado a falar? Claro. Sim, sim, senhor. Sim, sim. Beringela, por via das dúvidas, limpa aquele lugarzinho ali pra ele botar a caixa no chão. Não há necessidade, eu vou ficar quieto. Incômodo nenhum pra mim segurar seu, quer dizer, coisa ruim. Pietra, como é que tá a Dri? Estudando coisa ruim. Tentando entrar na faculdade. Vocês estão juntas faz tempo, né? Sim, desde que a gente rebolava no bonde das novinhas. Bom, Pietra, tu tá sabendo que quem vai te pagar o cachê é ele, né? Tô sim. Menos 10% da comissão de empresário. Então tu já sabe, ô Fimose. Terminando aqui, 225 reais na mão da menina. 225? É mesmo, eu fiz a conta errada. Falei pra ele me pagar 200 e ele ficou quietinho. Eu sou péssimo de matemática, péssimo. Pietra, tu é nova, mas é vivida. Como é que caiu no caú desse babaca? Bom, eu já tava pensando em contratar um assistente que fosse tipo road, técnico de som, segurança. Quando ele topou trabalhar comigo comissionado, pensei, por que não? Mesmo porque meu pai gosta dele e sempre disse que ele é um gênio. Se é um gênio, sabe fazer conta. Brinjela, limpa um lugarzinho ali pra ele botar a caixa. Não, não, eu tô ótimo. O equipamento é delicado, eu não malei hoje, tá tudo bem, tudo bem. Pietra, por que tu trouxe o equipamento? Eu sempre trago quando é baile pequeno na quadra do colégio. Quem te diz que é na quadra do colégio? Fimose. Eu disse quadra da escola, mané. Sério? Gente, escola, colégio, não é a mesma coisa? Não, Fimose, a quadra da escola é a quadra de ensaio da escola de samba unidos do Lamento. É baile grande, tem toda a estrutura. Tu não serve nem pra anotar recado, seu bosta. Desculpe, é tudo novo pra mim, né? Bom, vamos pra quadra. Tu fica aqui, Fimose, brinjela, limpa o chão pra ele colocar... Não, eu tô bem, eu tô bem, eu segura a caixa. Ela vai voltar daqui a duas horas. Ótimo, eu não malei hoje. Que figura, essa coisa que ele usou não tem no estoque. Eu era feliz com a Vera e não sabia. Ele tem razão, eu sou um bosta. Tá atrasado, Fimose. Desculpe, seu Pedro, eu machuquei as costas, os ombros, as articulações dos braços e os cotovelos nesse fim de semana. Aqui o atestado médico. Me entrega. Eu não consigo mexer os braços, o senhor se importaria de pegar... Me entrega aqui na minha mão. Seu Pedro, por que o senhor tá me tratando desse jeito? Eu não sei se a Pietra te conta tudo, mas eu machuquei ajudando ela. Isso foi carregando o caixa de som. Pietra não me conta tudo, mas conta o suficiente. Suficiente? Tipo... Que você arrumou encrenca com o contratante e teve que pagar o cachê do próprio bolso? Então eu paguei, ela não ficou no prejuízo. Que você marcou dois shows por menos do que ela costuma receber. Seu Pedro, isso tudo é investimento na carreira dela. Todo artista iniciante passa por isso. Tem uns que chegam a pagar pra cantar, eu tô botando dinheiro no potencial da Pietra. Eu já tinha desconfiado faz tempo, já que eu não sou besta, que você tava querendo botar no potencial da minha filha. Mas você mesmo me disse, carreira artística é negócio de risco. Exatamente, seu Pedro, não dá pra prometer e é resultado. Isso meu filho, como você não sabe se vai ganhar dinheiro como empresário, é por gostar do você que eu vou aconselhar. Rasga esse atestado médico e dá um jeito de trabalhar. Seu Pedro, outro dia você disse que trabalhou pra Pietra a madrugada inteira, eu te deixei dormir na obra e quase me queimei com o seu Antônio. Dessa vez, se você apresentar atestado e ficar sem trabalhar, assim que ficar bom vai perder o emprego. Eu vou cuidar disso pessoalmente. Seu Pedro, o senhor não tá me tratando assim à toa. O que a Pietra contou pro senhor? Como eu já disse o suficiente e me mostrou o contrato. Eu posso explicar? Mais de três shows marcados dão direito a beijo de língua. Ah, eu sabia que tinha algum mal entendido. É linguagem jurídica, seu Pedro. O beijo é pra usar em clipe, porque os especialistas em marketing digital, trend topics de Twitter, YouTube, Analytics, Google Trends e a Kineitor mostram que clipes de funk com beijo de língua tem até 4 mil por cento a mais de audiência. Isso tudo é pesquisa. E o rala e rola? O mesmo. É tudo simulado, técnico e altamente profissional. Aquilo é um contrato de negócios. Negócios? O que o senhor tá pensando de mim? Que eu queria me aproveitar da sua filha? Ela revisou o contrato, ela aceitou as cláusulas. Se ela contou alguma coisa fora disso, o senhor precisa acreditar em mim. É claro que eu vou acreditar na minha filha. Seu Pedro, na boa, eu tenho certeza de que o senhor não conhece a sua filha tanto quanto pensa. Então vou te dar uma chance de me ajudar, se ajudar e ajudar a Pietra. Como? O senhor pega esse atestado médico, trabalha numa boa e à noite quando estiver em casa, chama sua filha e diz Pietra, o Fimose tá de licença médica, ameaçado de demissão e não quis entrar em detalhes sobre o beijo e o contrato. Eu posso confiar nele ou peço pra ele me contar tudo o que ele sabe? E o que você sabe? Detalhes, jurídicos complexos, nada demais, mas eu tenho certeza de que se o senhor falar desse jeito com a Pietra, ela vai dizer que é tudo um grande engano e vai achar melhor o senhor não me demitir. Lamentavelmente, hoje eu não vou poder conversar com a Pietra. Por quê? Ela vai sair antes de eu chegar e eu vou dormir antes dela chegar porque é aniversário de namoro dela com a Adriana, minha norinha linda, que é como uma filha pra mim. As duas são um casalzinho muito bonito, né, Jerome? É sim, Pedrão! Uai, Fimose, não conhece a Adri? E aí, vai rasgar o atestado ou não? Eu, eu, rasgo. Bom, menino! Não, Fimose, não vou ligar pro meu pai e livrar a tua cara. Você ficou segurando aquela caixa porque quis. Fimose, para de chorar. Para de chorar, Fimose! Jerônimo, cadê seu Pedro? Tá em reunião com seu Antônio e não tá feliz com você, não. Eu sabia, eu sabia. Ele me torturou ontem, eu com os braços estourados, ele me fez trabalhar só pra se vingar. No fim do dia falou que eu produzi pouco e que ia me demitir. É, ele me disse que você tentou abusar da piantra. O que mais ele disse? Nada, eu precisei ir pra casa rápido pra trabalhar numa peça de artesanato. Ah, tanto faz. Tanto faz o quê? Ah, seu Pedro, volta atrás na sua decisão, vai? Já tá feito, já falei pro seu Antônio que você é uma tranqueira, um emprestável. Ele tá terminando a papelada e já vem falar com você. Seu Pedro, a gente é um time. Era, até você se meter com a minha fia, que quase é a sobrinha pra mim. Tá legal, tá legal, vocês são os pedreiros zoeiros, se acham muito inteligentes, os reis da armação só tão se esquecendo de que eu também sou bom nisso. Isso é uma ameaça. Não, eu tô dando uma chance pro senhor voltar atrás. Voltar atrás? Não, muito obrigado. Então aprendam, mestres da enrolação, como é que uma pessoa inteligente salva seu emprego diante de uma crise. Lúcio José. Seu Antônio, sempre um prazer revê-lo, me chama de fimose como todo mundo. Lúcio José, você está demitido. Mas por quê? Porque seu Pedro, seu superior hierárquico, me disse que você não está se comportando bem e nem rendendo tanto quanto poderia. Seu Antônio, se eu fosse o senhor, pensaria duas vezes antes de me demitir. Por quê? Bom, como o senhor sabe e eu fui informado depois, eu sofri um acidente aqui na obra. Um tijolo caiu na minha cabeça e eu desmaiei. A pedido de vocês, o caso não foi registrado e ninguém solicitou atendimento médico. Talvez meu comportamento ruim e as dores no braço que eu senti ontem sejam por causa do acidente. Dores no braço? Eu trouxe atestado, seu Pedro me fez rasgar. Mentira dele! E se eu tiver ficado com sequela do acidente? Imagina o processo trabalhista que eu posso mover e o estrago na imagem da Odebrocha. Boa, eu não tinha pensado nisso. Seu Antônio, esse orelha seca está te enrolando. Pedrão, cala a boca, o menino tem razão, levou uma tijolada e desmaiou. Pode ter ficado sim com sequela. Então, eu já estou bem melhor, minha cabeça está voltando para o lugar, meus braços doendo menos, me deixa só voltar a fazer meu trabalho. Seu Antônio, o fim bota... Se você não cala a boca, quem vai ser demitido é você. Só uma curta observação. Seja breve. Só hoje eu estou me lembrando. Os tijolos que sobraram das lajas de cima já foram recolhidos há mais de uma semana. É mesmo. Mas você disse que viu o tijolo caindo. Você que derrubou o tijolo, Jerônimo. Eu não. Estava lá no fundo recebendo os material. Tinha mais alguém lá em cima? Não vi. Mas minutos antes, o Fimose deixou um amigo dele entrar na obra. Mentira, não entrou amigo nenhum. E o tijolo, Fimose? Cadê o tijolo? O tijolo. O tijolo. O tijolo. O tijolo. Ali. Tá ali. Tá ali o tijolo. Eu pego. Não, fica aí. Eu vou conferir. Chupa, seu Pedro. A sorte está do meu lado. Vão ter que me engolir. Só porque lagaram o tijolo pra trás. Fimose, você está demitido por justa causa. Inventou um acidente e ainda ameaçou a empresa. Mas o senhor está com o tijolo na mão? É de isopor. Você tem 10 minutos para procurar o RH. Isopor? Foi o seu artesanato, né, Jerônimo? Ficou perfeito, Fimose. Vocês são mestres mesmo? Me dê outra chance. Não. Só outra? Não. Tá legal. Tá passando um capanga, meu aí. Entrega pra ele a sua via do contrato da Pietra e deixa a família da menina em paz. Com o maior prazer, senhor. Com o maior prazer.